Música Começando a entrevista descontraída, sim, claro, o meu amigo Elton Cassimiro, boa noite Boa noite Curdição, boa noite Marielle, boa noite mundo online, né, aí no Curdição Com certeza, primeiro forró do pote, o que você tá achando? Gente, que forró é esse? Bom demais, já começou no balançado, maravilhoso A gente não para de dançar aqui com o Rodolfo Lopes Forró do pote é sucesso, Rodolfo é maravilhoso, beijão meu amigo Rodolfo, tá lá embaixo, a galera também tá vendo aí Então maravilhoso, forró do pote, primeiro forró do pote, vem muito pote por aí, viu? Vem muito, menina, tem negócio de umas bacias no futuro Bacia tá ótimo, bacia é velho, mas tá ótimo, mas existe Existe, a gente arrasa com bacia, com pote, seja lá com o que for O Elton, me diz aí, Carnaval de Caicó 2013, o que você acha desse novo formato do Carnaval? Eu tô achando maravilhoso, tá de parabéns, o prefeito Roberto Germano é inovador E ao mesmo tempo, cumprindo o que impede que a gente tá em calamidade pública E eu acho que tem que ser assim, tem que fazer as coisas dentro das possibilidades É um Carnaval legal, um Carnaval bacana E eu acho que a tendência é melhorar ainda muito mais Você que tá aí no mundo inteiro, aqui também no Rio Grande do Norte, Paraíba, Brasil Vem pro Carnaval de Caicó que vai ser muito bom Parabéns Roberto Germano por essa inovação E o respeito aos cidadãos e funcionários também, né? Com certeza, funcionários, os homens também, os sertanejos que sofrem com a seca E eu acho que está sendo desenhado um novo formato para o Carnaval de Caicó Seguindo aí exemplos de grandes micaretas, como o Carnatal, né? Então eu acho que vai ser bem bacana O Elton, a gente tava fofocando ali O Elton Cassimino, gente, é uma figura Ele tem histórico pra contar que se a gente for falar aqui, não vai dar, viu? Mas você tava me falando de uma música que você fez pra gente 2009 Que ele fez pro Curtição e eu disse que ia fazer ele cantar na entrevista Canta um pouquinho dela pra gente Curtição, curtição Levanta, dá um grito e sai do chão Curtição, curtição O mundo virtual em suas mãos Vem do sol, gente, a gente tem que pegar essa música Meu editor, repita ela aí Curtição, curtição Levanta, dá um grito e sai do chão Curtição, curtição O mundo virtual em suas mãos Pronto, aí isso vai ao vivo agora Mas o editor repetiu agora a música E o Elton Cassimino vai gravar pra gente Pra ser aberto todos os programas, não vai? Com certeza Eu quero ela, viu? Produção, providencia aí Que essa música ficou legal demais Quero aproveitar o Enseja e parabenizar o site Curtição, eu chamo a Globo, né? A Globo é comparável sim, viu? Aqui no estado, principalmente É o livro da gente, a primeira, pioneira Trazendo aqui as melhores transmissões Os melhores eventos Levando o Caicó pra o mundo Festa de Santa Ana, Carnaval A gente tá sempre saindo na frente Sempre na frente, né? Com certeza É o primeiro que tem que sair na frente Com certeza Muito bem, o Elton Vamos lá curtir a festa Quero aqui agradecer você Pela participação Obrigada você que é grande parceiro Da nossa TV Curtição Vai continuar sendo Vamos à luta, então Eu queria só agradecer o Curtição E lembrar que eu tô vindo aí Com a garota top O garoto top, né? O Jefferson Dino E a garota top, Jayane Medeiros E a Rainha do Carnaval E o Rei Momo Que a gente fechou uma parceria hoje Com a Prefeitura Municipal do Caicó Pra fazer na sexta-feira Abertura dos blocos do Magão Treme Treme E o Juan Walk E a Rainha do Carnaval É a Laiana Saldanha, não é isso? É a Laiana Saldanha Tá por aí Depois eu vou trazer elas aqui Depois a gente vai entrevistar A Rainha do Carnaval E a garota top Vamos entrevistar então Os meninos aqui O Elton, beijo Beijo, Mariel Vamos já dançar lá embaixo Já daqui a pouquinho A gente dança Eles vão acompanhar tudo ao vivo, viu? Tchau, tchau, Elton